E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Cesar e no vídeo de hoje eu vou tá fazendo mais uma análise completa aqui no canal juntamente com vocês do trailer da nova personagem que vai tá chegando essa semana no servidor de Taiwan que é a Ciel de Verão, a Suicide Ciel que pra quem não sabe o trailer dela saiu hoje de manhã na segunda-feira e também outra informação que eu tenho que passar pra vocês logo aqui no começo do vídeo que é muito importante que ela foi divulgada também hoje na segunda-feira, na verdade eu não tenho nem lembrado se eu acho que foi ontem, bem perto da meia-noite saiu que é a confirmação do próximo personagem novo do nosso servidor aqui do Brasil que é o servidor Latam que vai ser no caso um Dive Festival, o BGS e a gente vai ter como sempre uma diária só de graça, mas bora ver né, bora ver quais vão ser os sortudos aí que vão conseguir pegar o BGS, personagem Rank S Dive Festival que inclusive galera, tem vídeo dele aqui no canal, uma análise completa do personagem pra quem tiver interesse de já ver esse vídeo, é só vocês irem em playlist, que tem uma playlist toda organizada com os vídeos de análise aqui do canal, que é playlist dos personagens showcase dos personagens da X Dive e tem o vídeo dele que não é um vídeo tão antigo assim, é um vídeo recente, então eu não pretendo regravar esse vídeo quando ele chegar no servidor do servidor Latam porém eu pretendo gravar mais um vídeo jogando com o personagem, mostrando mais um pouco pra ele um pouco dele aqui pra vocês mas tá ok, chega de enrolação, vou tá colocando agora aí pra vocês o trailer da Suicide Ciel que na minha opinião a arte tá bacana, até mesmo eu gostei da animação da personagem em si mas que eu não gosto tanto do personagem de verão e não tem tanta novidade né, porque a gente mesmo já tinha noção da arte dela, do visual dela no próprio banner do evento que tá rolando agora o interessante é que ela vai ter um Cyber Elf ao lado dela vai ser um Skoro, sacanagem porque você não sabe o Skoro é um Pokémon, mas que eu acho muito difícil que você não saiba um disso mas aí, vem a primeira habilidade dela que ela vai invocar justamente esse Cyber Elf que tem o formato de Tartaruga eu vou chamar ele de Skoro e aí ele vai fornecer fogo de apoio, ele vai disparar umas esferas d'água que vão ignorar terreno, ser lançado em qualquer direção e no trailer eu tenho a impressão de que eles vão ter um certo grau de teleguiamento não sei se é só impressão minha mas aí vem a segunda habilidade dela que é o S-Boomerang que eu não sei nem porque tem Boomerang no nome porque em si mesmo ela não lança um Boomerang ela lança mais uma Shurikin parece que ela ainda tá pegando fogo e outra coisa dessa segunda habilidade dela no caso é que ela vai ser lançada em qualquer direção e também vai ignorar terreno porém, essa parte de ignorar terreno, galera tanto da primeira quanto da segunda habilidade pode ser uma melhoria ou até mesmo uma passiva quem sabe vai ser no Gol ou no caso da Ico a Ico de Verão na primeira habilidade dela o disparo já tá na habilidade em si já ignora terreno mas bora ver no caso como vai ser dessa Siel e aí outra coisa César, esse escudo aí que ela tá como é que ele vai funcionar? então, no trailer dá a entender que ela já começa a partida com esse escudo porém, se vocês pararem no trailer mais ou menos nos 30 segundos vai dar pra ver que ela ganha esse escudo depois de utilizar a primeira habilidade e tá invocando aqui o Cyber Elf no caso o Spurro e aí assim, ela pode ter outras formas de ganhar esse escudo igual a Ciel de Natal que é uma excelente personagem eu tenho ela aqui no servidor de Taiwan inclusive tem vídeo sobre essa personagem também aqui no canal ou então até mesmo igual a Hapnoat que é uma personagem que já tem lá no nosso servidor que vem lá do Mega Man Star Force que pra vocês que não sabem as duas, ela tem uma passiva que é parecida, é bem parecida só muda a forma que elas vão ativar esse escudo que é um escudo de 400% de resistência que dura por 1 minuto esse escudo é muito bom porém, pras duas só pode ser ativado uma vez na fase ou então até mesmo na partida do PVP no caso da Ciel de Natal só vai ser ativado quando ela estiver com 50% ou menos da vida e aí da Hapnoat é todo o começo de partida essa habilidade galera, dá muita durabilidade para as duas e no caso aqui da Ciel de Verão até parece que ela vai ter essa habilidade porém como eu falei pra vocês nos 30 segundos dá pra ver que ela ganha um escudo ao utilizar a primeira habilidade então o escudo do início do trailer pode ser ou dessa passiva ou pode ser logo da habilidade que eles utilizaram logo pra tentar confundir a gente mas no geral da primeira habilidade que eu achei foi isso e assim, da segunda possivelmente ela vai ser a habilidade que mais causa dano e aí outras informações também que eu achei traduzindo as frases que eles colocaram aí no trailer da primeira habilidade é que ela vai automaticamente travar o inimigo e fornecer fogo de apoio que a gente já viu aí da segunda é que ela lança um boomerang que ignora a terra e causa dano possivelmente essa habilidade dela vai ser a que mais causa dano e como tá pegando fogo, pelo menos parece creio que vai causar algum efeito de dano contínuo porém é uma personagem de verão então eu acho que faria mais sentido ser voltado pra água mas aí vem outras duas coisas também que eu achei que eu consegui traduzir e que na minha opinião vai fazer ela até que ser bem forte no PVP dependendo do cenário a terceira é que ela vai ter uma forte capacidade de atrapalhar os oponentes então possivelmente ela vai causar efeitos de controle invertido deixar o inimigo sem arma confusão ou até mesmo deixar os inimigos os inimigos sem habilidade que são alguns debuffs que atrapalham bastante no PVP e aí na quarta é que quando a batalha for em um terreno complexo ela vai ter uma vantagem até que considerável sobre essa parte do terreno complexo pra quem não sabe o mapa da X-Dive o PVP não é só personagem porque o mapa também influencia muito por isso que de vez em quando eles colocam um novo mapa no PVP porque o mapa no PVP pra quem não sabe eu fiz uma análise de uma tier-list recente aqui no canal que ela é focada no PVP porém eu até cheguei a comentar nesse vídeo que teve um BR que ele fez uma outra tier-list que também era focada no PVP porém ela era organizada em todos os mapas do PVP que é uma coisa muito interessante que vocês tem que ter em mente ah, certo, eu vou ficar com esse time aqui pra sempre porque em todo mapa ele vai funcionar não, tem alguns personagens que em um mapa eles são melhores e aí outros eles são piores aí no caso eles colocam que essa Ciel possivelmente no PVP os mapas mais complexos é onde ela vai ser mais forte então assim essa aí foi tudo que eu consegui traduzir em ser da personagem então deixa eu tirar o trailer agora da tela tô aqui com a minha a minha Ciel de Natal a mesma Cristian Siel eu mesmo, galera eu não pretendo fazer som no banner da C-Ciel se é de verão porque a pessoa de verão não me chamou tanta atenção eu vi muita gente que gostou do visual dela e realmente não tá nada apelativo igual digo, os outros personagens de verão tem um visual de verão que eu acho muito engraçado que é da Ferna de verão porque na roupa de verão dela o biquíni que ela tá usando nem um biquíni eu não sei nem como é que chama aquilo ela tá com uma corrente eu nunca vi ninguém usando roupa de banho com corrente só o X-Dive às vezes eles inventam umas paradas bem nada a ver outra coisa que também não faz muito sentido é que eles são robôs só que eles devem ser à prova d'água e uma coisa que até teve um chute aqui no canal que ele comentou que eu até concordo com ele às vezes a gente até esquece que a Ciel não é uma robô tanto que eu acho até estranho quando ela veio com essa roupa de verão aqui com as botas que essa é mais uma característica dos personagens do Mega Man X dos robôs os humanos mesmo em si eu acho que dá pra contar nos dedos de uma mão só quantos seres humanos tem em toda a série X tem o Doutor Caim e Cipau Light mas o Light é mais um holograma agora tirando o Doutor Caim eu não lembro mais de nenhum agora da série 0 tem bem mais e a Ciel se eu não me engano na história dela ela é uma humana geneticamente modificada ela é até se eu não me engano ela é uma criança porém ela é muito inteligente até que vem o ZX ela cria aqueles eu não tô nem lembrado o nome daqui os Biometals acho Biometals eu não tô lembrado mas bom aí vai tá chegando ela agora de verão roupa ficou legal tá bem parecido tá lembrando até que bastante a roupa mesmo do Mega Man Zero em si eu vi até uma galera falando que a inspiração que os desenvolvedores tiveram pra fazer o visual dessa Ciel de Natal foi um fangame eu acho da Ciel em que ela eu acho que se vocês acabam jogando com ela eu não sei muita informação desse fangame mas teve uma coisa ali pouquíssimo de fangame mas falaram que essa foi uma inspiração e eu realmente vi o visual dela lá ela usa uma espada e ficou ficou parecido ficou parecido bora ver né assim que essa Ciel chegar eu acho galera que ela vai ser bem boa no PVP a Ico de Verão pelo que eu li das habilidades dela e pelo que eu vi até mesmo alguns vídeos eu até comentei sobre o vídeo do Zero 3000 acho que no meu vídeo eu vi o vídeo dele e realmente ela parece ser muito forte no PVP tem umas habilidades interessantes eu não acho que essa Ciel de Natal vai ser ruim essa Ciel de Verão na verdade tá confundido essa Ciel de Verão vai ser ruim no PVP não galera eu acho que tanto a Ico quanto a Ciel vão ser dois personagens ótimas no PVP porém eu não vou fazer assim eu vou deixar guardado porque mês que vem vai ter quatro personagens novos galera e pelo visto os quatro vão ser de Zex Advent então bora ver como vai ser o personagem da Ivy Festival do mês que vem que eu tô na esperança que vai ser o Albert que visualmente é um personagem muito sano lá do Mega Man Zex Advent é o boss final né mas galera no geral esse daí foi o vídeo a minha análise completa aí não teve tanta tradução assim das passivas dos efeitos que ela vai causar porque eles não colocaram isso tanto no trailer essas foram informações que eu consegui achar no trailer e decidi passar pra vocês aqui no vídeo de hoje mas já sabem se inscrevam deixem o like comentem compartilhem o vídeo que se fortalece muito o meu trabalho e antes de estar encerrando comentem aí raramente alguma galera ver vídeo até o final comentem aí se vocês querem que eu mande um salve pra vocês porque meus primos descobriram que eu tenho um canal no YouTube eu falei pra eles na verdade não foi nem que eles descobriram e aí meu primo Rian pediu pra me mandar um salve então vou estar mandando um primo salve agora no final do vídeo que salve Rian igual que eu mandei salve também pro meu outro primo Alain meu primo Alain pediu eu mandei salve pra ele e agora é a vez do meu primo Rian brabo apenas meu amigo meu primão no coração é nóis é isso aí galera a gente vai estar se vendo no próximo vídeo falou pessoal tchau 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 Tchau, tchau.